eu não tenho medo de ser preso nenhum eu estou preparado psicologicamente emocionalmente, fisicamente ainda vou dizer mais uma para vocês tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas, se me prenderem amigo a coisa vai ficar bonita, ao contrário sabe, até isso eu estou preparado sabe e até Bolsonaro estou dando aqui para você até Bolsonaro tem vídeos gravados se for preso, vai ser solto e aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar só isso, mas nada então eu não tenho medo se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre Moura de ditador da toga, não tenho medo não tenho medo abençoado do Brasil, só rindo mas rindo muito, quinta-feira agora eu dei uma entrevista para um jornalista lá do Rio Grande do Sul, uma hora de entrevista ele me fez uma pergunta, o senhor tem medo de ser preso? eu disse não, já falei isso outras vezes, não aí eu disse para ele, olha se eu for preso, tem um vídeo gravado em autodefesa como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado ou nós vamos ficar esperando o que? narrativa da imprensa? quando é que a imprensa deu um outro lado? e você é preso? como é que você vai se defender? hoje tem rede social não tem ninguém incentivando quebra-quebra perseguição política ou golpe dentro estritamente da constituição direito a autodefesa nada mais, nada menos não quebra-quebra A CIDADE NO BRASIL